Olá, caras alunas, caros alunos, sejam bem-vindos à quinta aula de Língua Portuguesa do oitavo ano com o professor José Ramos Vianna. Então, para o sumário da nossa aula de hoje, temos o seguinte, texto publicitário, estrutura e características do texto em forma de revisão, depois temos a funcionalidade da língua e dentro da funcionalidade da língua vamos encontrar frases compostas por coordenação e dentro das frases, falar dos conectores são as conjunções e locuções. No fim, vamos ter exercícios e desafios. Temos aqui um dos tipos do texto publicitário e eu gostava que lá em casa ajudassem o professor a identificar esse tipo de texto. Logo, então, ok, muito bem, temos a placa publicitária. Placa publicitária são textos que vocês podem ver em vários lugares da nossa vida quotidiana. A seguir, temos outro tipo de texto e já aparece mesmo aqui um spot e seria, então, lá em casa, muito bem, spot radiofônico. Através da rádio também se faz a publicidade e vocês sabem que o tipo de linguagem que se utiliza neste meio de comunicação é uma linguagem mista, porque nós ouvimos música e as palavras. E também já temos outro tipo de publicidade, portanto, seria banda desenhada. Através da banda desenhada também podemos fazer determinados tipos de publicidade, seja no âmbito da política, da sociedade e também de outras ações que sejam também religiosas. É possível traduzir-se em banda desenhada. E, por fim, temos aqui um tipo de texto que nós chamamos de anúncio publicitário. Muito bem, anúncio publicitário. Portanto, há mais ainda, portanto, temos mais. Temos aqui um outro que é o cartaz. Portanto, através do cartaz pode-se ver, não é? Cartaz é um texto muito mais amplo com algumas informações centradas naquilo que se quer. Neste caso, vai deixar seu amigo morrer de raiva. Qual é o amigo que nós temos que tem raiva? É o cão, então não podemos deixá-lo morrer. Fez-se um cartaz para poder apoiar e renovar essa amizade entre nós e o nosso animal de estimação. Depois temos outro tipo de texto que tem a ver com alguns produtos que nós utilizamos dia a dia. Mas vocês sabem que os produtos, depois de uma determinada época, o preço baixa, não é? Portanto, diz-se saldo, não é? Nesta época, neste período, também cria-se determinados tipos de texto. E neste caso, como é que se chama este tipo de texto publicitário? Lá em casa? Muito bem! Em carte. E, para finalizar esta parte, portanto, temos mais outro grupo de textos. Temos aqui o que vocês veem sempre nas ruas, em grande, grande escala. Às vezes, até cria aquilo que se diz a poluição visual, não é? Poluição visual. A nossa visão fica muito virada para publicidade. Em excesso, não é? Informação excessiva. Logo, chama-se autodor. Muito bem! A seguir, para finalizarmos esta parte, temos outro tipo de publicidade, que nós vamos chamar de campanha publicitária. É feita, neste caso, uma campanha social, não é? Para poder fazer-se o quê? Virada para os cuidados da saúde. É preciso nós valorizarmos os cuidados que nós devemos ter com a saúde das nossas crianças. Por isso, gripe é doença séria. Vacine-se! É preciso vacinar. Neste momento, temos outro problema da gripe, muito mais sério. Não há vacina. Então, temos que fazer o quê? Ter boas práticas para nos protegermos. É isso. A seguir, temos também Nossa Casa Cuida do Amanhã de Crianças e Adolescentes. São casas especializadas para cuidar de crianças. Temos vários. O Carinhar, por exemplo. São, nesse tipo, também uma campanha publicitária, para que todos nós sejamos solidários com essas ações sociais. E, finalmente, temos aqui um outro, que é o painel publicitário. Maravilhoso! Então, é isto que eu queria vos mostrar para terem noção do conjunto de textos que fazem parte da publicidade. Agora, nós vamos fazer o quê? A partir de um texto que o professor preparou, vamos tentar ver como se constrói uma publicidade, ou um texto publicitário. Como construir este tipo de texto. Por exemplo, temos aqui o título. Estamos a falar agora do nosso contexto. No título, temos Convide 19. Coronavírus, Juntos na Prevenção. Este é o título desse anúncio publicitário. Depois, vamos ter Ficar em Casa. Portanto, temos aqui uma imagem que mostra que é preciso fazer a propaganda da ideia. Os carros andam com aparelhos a dizer os procedimentos que devemos ter para nos proteger. É isso que eu quero traduzir para o nosso texto. E sempre na luta. Quer dizer, não podemos parar. Para vencer a Covid-19, temos que estar sempre prontos e bem armados para poder combatê-lo. E depois, uma imagem daquilo que é realmente a Covid-19. E, a seguir, temos um texto que faz com que as pessoas realmente sejam orientadas e lembradas de algumas práticas dentro da sua atitude. Faz a tua parte. Mantenha a distância de segurança recomendada. Portanto, a distância social que é recomendada. Lava as mãos com frequência, todos os dias, com água e sabão. Desinfeta as superfícies comuns da tua casa. Todas as partes onde nós tocamos, é preciso desinfeitar sempre. E depois, outra alerta, não toca no nariz ou na boca, nem nos olhos. Portanto, é preciso não fazer isto. Ao tossir ou expirar, cobre a boca, portanto, com a parte interior do cotovelo. Não se deve expirar na cara dos outros, nem à toa no ar. E o nariz com o cotovelo, portanto, flexionar o lenço. Evita contatos. Portanto, é isso. E depois, quem se protege, merece a florida atenção e o poético apreço. Isso é uma frase motivadora, não é? Aquela frase que eu disse que tem que ter persuasão. Tem que persuadir o leitor, para que ele sinta bem. Depois, temos aquilo que nós já dissemos, que chama a atenção. Portanto, é a frase que é o clímax do texto publicitário, que nós vamos, num slide seguinte, identificá-la. E depois, a marca. Portanto, o texto está constituído por um título, não é? O título, já vos disse, Covid-19. E depois temos, logo a seguir, a imagem icônica, que é a imagem que dizemos que as imagens falam por si. Uma imagem vale mil palavras. Então, é preciso ter imagens para nós percebermos que é preciso usar a máscara. Ainda, na parte de constituição da estrutura do texto publicitário, temos uma das partes muito importantes, que é o texto de argumentação. É lá que está o conteúdo da argumentação e da orientação do próprio texto. E nós temos essa parte, faz a tua parte, já lemos. Passamos para a segunda fase. Ao tossir ou expirar, cobre a boca. E esses textos são textos que nós chamamos de texto de argumentação. É necessário ter sempre um texto de argumentação na constituição do texto publicitário. A seguir, nós vamos encontrar a quarta parte, a parte já final, constituída por marca, o slogan e também a marca. Pronto, temos a marca, o logotipo também e todos os textos que se constituem, ou que se constroem, ou que se elaborem com uma determinada finalidade, tem que ter uma marca, tem que ter um logotipo, tem que ter um slogan, porque o slogan chama a atenção. Então, vamos verificar, vamos conferir aqui no quadro. Temos nome da marca, Cabo Verde e as orientações de prevenção. O logotipo é do Ministério de Saúde e de Prevenção Social. E slogan da marca, juntos e armados, vamos derrotar a Covid-19. Então, é aqui que está realmente o chamamento para a ação, para nós termos essa ação. E, por fim, a marca. Temos esse texto que está de propósito aqui para nós analisarmos o recurso expressivo que está presente nessa parte. Portanto, quem se protege merece a florida atenção e o poético apreço. Portanto, faz a tua parte. Faz. Verbo fazer. Predominantemente, nós temos o modo imperativo que mostra que o locutor exerce uma força sobre o alocutário para que este realmente realize uma ação que ele pretenda que seja realizada. Então, o verbo vem no modo imperativo. Já vimos isso. E como tem o modo imperativo, a predominância da função da linguagem. Qual é a função da linguagem que estrutura esse imperativo? Temos a função apelativa. Ela ajuda, auxilia. Porque é preciso apelar, chamar a atenção à pessoa. E aqui. É preciso uma linguagem de convencimento, de persuasão. Então, temos que recorrer à função poética ou à função expressiva ou emotiva. E temos aqui a função poética da linguagem. Florida atenção, uma atenção florida e um poético apreço. Portanto, é dizer isso poeticamente. E esses são os recursos que nós temos aqui também. Essas linguagens todas são linguagens metafóricas. Têm a presença da figura de estilo ou recurso expressivo que nós chamamos de metáfora. E para os exercícios, temos aqui na primeira pergunta. Faz o levantamento de verbos presentes no texto de argumentação. É o texto que eu vos mostrei quais são os verbos lá. Vamos. Então, temos os verbos que são faz. Muito bem. Mantém. Muito bem. Leva. Toca. Cobre. E, por fim, evita. Temos que evitar. Não é? Não aproximar muito. Em que modo estão os verbos? Acabei de dizer há pouco tempo. Diga lá. Muito bem. Bravo. Os verbos estão no modo imperativo. Como vocês disseram maravilhosamente. Indica a função da linguagem predominante no texto. Qual é a função que o professor disse? Qual é a função que nos obriga a fazer um apelo? Que nos dispõe para fazer um apelo? Portanto, a função... Muito bem. Bravo. Apelativa. Apelar é fazer um apelo. Não é? E, a seguir, portanto, observe as seguintes frases e classifica-as quanto à estrutura. Agora, sim, vamos ter que ir ao quadro. Temos algumas frases ali que nós vamos falar da sua estrutura. Portanto, nas aulas anteriores, falamos de frases e classificamos as frases quanto à sua estrutura. E dividimos em dois grupos. Quanto à estrutura, uma frase pode ser uma frase simples e uma frase composta ou complexa. Portanto, ficas em casa ou usas a máscara. Ficas em casa ou usas a máscara. Portanto, é uma frase simples ou uma frase composta? Para identificarmos o número de orações, temos que, primeiro, identificar os núcleos verbais na frase. Portanto, ficas, usas. Ficas do verbo ficar, usas do verbo usar. Então, na forma ou no modo imperativo. Logo, ficas em casa uma ideia ou a primeira oração. Vamos dividir a frase em orações para mostrar que ela realmente é composta ou complexa. Na segunda oração, ou usas a máscara. Portanto, temos segunda oração que funciona como alternativa da primeira ideia. Então, ficas ou usas. Se não queres usar, fica. Se queres usar, podes sair. Portanto, é uma ou outra alternativa. Por isso, dizemos que temos orações coordenadas disjuntivas. Mas, eu também disse que íamos falar das conjunções, que são os elementos conectores. Aqueles que ligam as duas ideias. Portanto, todo elemento conector ou que liga essas duas ideias, vamos chamar de conjunções ou locuções. Conjunções, quando o elemento é simples. Quer dizer, uma só palavra. Locuções, quando é composta, tem que ter mais do que uma palavra. Como, por exemplo, seja, seja. Por isso, são duas palavras que fazem ligar as orações. E, neste caso, nós temos uma conjunção Conjunção, coordenativa, disjuntiva. Conjunção, coordenativa, disjuntiva. Aquilo que a conjunção é, a oração será. Não podemos ter uma conjunção, por exemplo, adversativa, então uma oração disjuntiva. Não. Portanto, filho de galinha, galinha, será. Então, a seguir, temos outra fase. Por isso, não, não tens máscara, não tens máscara, por isso, por isso, não vais sair. Não vais sair. Por não ter máscara, não vais sair. Então, o que é que nós percebemos aqui, nessas duas ideias? Ou, nessas duas orações. Que não tens máscara. Depois, o elemento conector, por isso. E depois, outra ideia, que começa, não vais sair. Portanto, esta é a segunda oração. Que relação existe entre elas? A segunda oração funciona como conclusão da ideia que está expressa na primeira oração. Então, nós vamos ter aqui o elemento conector. Eu tinha dito, quando o elemento conector for simples, chama-se conjunção. Agora, ele é composto, portanto, constituído por duas palavras. Então, se for composto, já não será uma conjunção, mas sim uma locução. Então, temos locução coordenativa conclusiva. Se a locução coordenativa é conclusiva e ela coordena as duas orações ou as duas ideias, logo, vamos ter o quê? Lá em casa. Bravo! Vamos ter as duas orações coordenadas conclusivas. Por quê? Porque aquilo que é determinado pela conjunção ou locução será as orações. Então, a segunda oração será oração, as orações, que são duas, as orações coordenadas conclusivas, ligadas para o elemento conector, que é uma locução coordenativa conclusiva. E, no placar, portanto, aqui no nosso painel, temos mais duas orações. O professor não vai poder trabalhá-las agora, fica para o trabalho de casa. Não se esqueçam, façam e cravam para a gente poder corrigir. Então, caminhando lentamente para o fim, resta-me, então, fazer a síntese da aula. Durante esta aula, falamos de textos publicitários, vimos vários tipos de textos publicitários, identificamos as partes estruturantes do texto publicitário, falamos da funcionalidade da linguagem, vimos recursos expressivos ou figuras de estilo e, por fim, fizemos a divisão ou classificação das orações quanto à estrutura, ou das frases quanto à estrutura, tendo orações coordenadas e com o seu elemento conector, que são conjunções e locuções. Então, para o trabalho de casa ainda, temos mais um desafio. Como vocês estão a ver, no painel temos cinco fotografias. Dessas fotografias, vocês vão identificar as que representam boas práticas e as que representam procedimentos não corretos. Então, vão identificar esses dois grupos e depois escolham uma imagem de boas práticas e uma imagem de mau procedimento. E façam um comentário. Um comentário simples, dizendo a vossa opinião. Não se esqueçam. Dizer sempre, na minha opinião. Então, assim, chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço muito a vossa companhia e o vosso entusiasmo e interesse no conteúdo da aula. Espero que digam depois se gostaram ou não gostaram. E não se esqueçam, junto dos pais de encargar a educação, trabalhando para uma aprendizagem colaborativa, fiquem em casa. E depois de ensinar a educação, trabalhando para uma aprendizagem, trabalhando para uma aprendizagem.